O projeto Palco do Saber é uma Olimpíada de Conhecimentos, uma competição educacional realizada através de eliminatórias nas escolas com premiação na grande final disputada entre alunos do nono ano do ensino fundamental e a partir da quarta edição contemplando também o terceiro ano do ensino médio das escolas do município de Santa Cruz do Sul. Vamos então para a primeira pergunta da área do conhecimento de linguagens. Vai subir na tela o verbo colorir é classificado como alternativa regular, alternativa B defectivo, alternativa C abundante, alternativa D auxiliar. Qual vocês escolhem? Tem 20 segundos. O projeto tem como objetivos proporcionar principalmente a busca pelo conhecimento, o interesse dos alunos pelo seu próprio crescimento, desenvolvimento do espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora da formação do cidadão e proporcionar aos participantes oportunidade de vivenciar situações semelhantes às que enfrentarão na vida profissional. Vamos ver então o que as duplas escolheram, Elemir e Deni, por favor, vamos revelar as respostas nos painéis. A número 1 escolheu alternativa D, a número 2 escolheu D também. Qual é a resposta certa? B! Muito bem! Desenvolvido anualmente no período de março a novembro, o palco do saber em apenas três edições já obteve 100% de participação das escolas e atingiu mais de 10 mil alunos. Numa projeção de abrangência regional, este número alcança mais de 60 mil estudantes. Ao longo do período são realizadas cinco fases distintas. Coquetel de lançamento aos diretores e professores da comunidade escolar, período de inscrições das escolas, validação das questões pelo comitê pedagógico, período de realização das eliminatórias em cada escola conforme cronograma de datas e a grande final. Além das quatro áreas do conhecimento aplicado no ano letivo das escolas, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, são trabalhados os temas transversais, como violência, bullying, drogadição, discriminação racial e sexual, meio ambiente e sustentabilidade, inclusão social, entre outros temas preocupantes. A inserção dos temas transversais acontece em ações do projeto Cidadãos do Presente, através de parceria com o Instituto Palavra Ações, envolvendo estudantes que se tornam protagonistas de ações de cidadania em suas escolas e comunidade. Palco do Saber, iniciativa Rádio Gazeta, suporte pedagógico Sexta Cré, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Programa Unisca Escola, apoio Instituto Palavrações, realização Gazeta, grupo de Comunicações e Município de Santa Cruz do Sul.